Chegando aqui onde a Akumage, gente, vamos ver o que que ela tá preparando pro almoço hoje. Eita, salgando o peixinho. Minha Akumage, cuidado com o sal, pressão alta. A pressão até baixa, é bem quico, pai. Quer ver essa pressão? É suja. Eu tô falando não é de panela de pressão, não, meu pai, é da pressão arterial da gente. Você tá despejando sal aí nesses peixes aí, Akumage. Gente, vamos... Gente do céu, minha Akumage! Tô resmo frito e você ainda tá fritando peixe. Comer logo, né, minha Akumage? Comer logo, eu vou embora mesmo almoço. O que é isso, minha Akumage, você tá fazendo aqui? O que é isso aqui? Não mexe não, compadre. O que é isso aqui? Panela que eu faço comida, eu não presta. Olha, eu não gosto de eu tá fazendo comida e a pessoa ficar com a mão nela. Não presta, rapaz. Oxente! Isso é um segredo. Minha Akumage, eu só... Eu tô mexendo a... Olha. Se você queria fazer, eu tivesse acordado, eu disse, só você faz isso. Você acalma, meu irmão, você acalma. Eu queria ver, mostrar pras pessoas o que você tá cozinhando. Eu não gosto de ninguém mais na minha esponela. Mas mexer, mexer a pôr e ir. Olha, essa comida não é pra chá, não. Você mexer o arroz... Mexer não, eu só peguei por cima. Tem a mão ruim, rapaz. Tem a mão ruim? Mão ruim pra arroz, ainda tem isso. Uhum. Essas mulheradas, tem cada segredo aí com seus ingredientes nas panelas. Panela. Hum, hum. Tem que ver como é? Só pra mim não mexer, fala aí o que vai ser o cardápio de hoje. Fala aí o que vai ser. Arroz misturado com pava verde bem temperado. Aí, tá. E peixe frito, ó. Peixe frito. Oh. Correndo aqui, ó. Eu tô deixando descansar. Já deu uma frituradinha, entende? Certo. Eu tô deixando descansar. Aí eu vou jogando a gordura bem quente, que é pra ele ficar pururuca. Não é que a gente vai fazer assim, ó. Aí vem. Cré, 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 cré. Fica quebrando. Vem isso aqui, molinho, né? Molinho, molinho. Ele quer dizer que tem um segredo. Quer dizer que você deu uma fritada só mais ou menos, só mais ou menos. Tá escorrendo, ó. Ó, aqui, ó. Tá escorrendo a gordura. A gordura, ele vai ficar enxutinho, esfriar. Aí depois eu vou botar essa gordura aqui em outra panela, porque ele tá tudo afregado aqui, ó. Em outra panela. Deixa ele que tá bem esquentadinho, eu jogo. Ali ele fica pururuca, né? Só que bota na boca, fica, cré, cré, cré. Não quebra um dedo. Não é mesmo, mãe. Até que fecha. Ó o segredo aí, gente. O segredo, viu? Fritar um torreiro, duas vezes. Cês frita ele. Aí depois tira da gordura, deixa esfriar. Aí coloca depois. Quando ele esfriar, tipo, é bem frio e enche. E é escorrido os enxutos. Aí vocês vão e joga de novo na gordura, frevendo. Não, pega outra panela limpa, bota a gordura. Aí deixa esquentar bem esquentadinhozinho. Aí joga. Aí quando joga, faz... Aí fica isso aqui, entendeu? Considerada. Essa daqui é considerada. Aí, gente, ó a chuva. Chovendo, gente. Ó. O que é que faz? Eu tô no jeito de casar, tô? Você acha? É a chuva, ó. Você acha que eu tô no jeito de casar, compadre? Ah, não, minha comadre. Eu tenho que aprender muito pra poder casar. Tenho que aprender muito ainda pra poder casar. Ah, minha mulher pra casar, minha comadre. Tem que saber lavar louça, lavar roupa, fazer todo tipo de comida. Entendeu? Tem que fazer muito menino. Mulher pra casar não é só assim, não, minha comadre. Tem que ser plendada. Tem que ser uma mulher muito plendada. É, papai. Tem que ser igual a minha mamãe ali, ó. Fazer muito menino. Fazer muito menino. Você diz menino. Não. Não fala isso, não. O negócio de fazer menino, não. Deixa eu te... É, mãe. Faz um diagnóstico aí. E a Kumaji, você acha que ela já pode casar já? Ela já sabe fazer tudo dentro de uma casa? Pode casar ainda não, compadre. Pode não? Pode não. Pai, ela não sabe fazer um almoço. Sabe não? Ela não sabe lavar a louça expressa. Sabe não? Não. E outra coisa também. Mulher que levanta meio dia... Não, não pode casar não. Não pode. Tem que levantar 5 horas da mulher. 5 horas da manhã, quer fazer o café do marido, arrumar marmitinho do marido, que não vai pra barriga. Pai, pai, pai. Pai, pai. Então ela tá boa de descasar, que ela desaprendeu a fazer comida. Rapaz, é cada... Tá vendo, mãe? Tá vendo? Tá vendo aí? Tô vendo. Rapaz, minha comadre, seja humilde. Entendeu? Seja humilde. Aprenda com as críticas. Você quer rebater. A comida da minha mamãe aqui é a melhor comida do mundo. É a melhor do mundo. Ó aqui, ó. Ó, pai. Você quer que eu tenha levantado o que? Pode ter feito isso aqui, ó. Ó, cheio, ppade. A vida da minha mamãe. É, ppade. E tem que levantar o que? A dona da tarde, ó. Já visita, vai levantar o que? Pra fazer as coisas dela. Hum? Hum? Rapaz. Eu não tivesse desarrumado essa dela, Luiz. Oxi! Oxi! Vai sentar na cadeira ali e esperar o almoço.